Certo, eu mesmo, Murilo Azevedo, recomendo o canal Fonte do Bang Oficial Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda E aí, essa só vai estourar, porque é o Murilo Azevedo que lançou O movimento na favela, tá meio sinistro Quem tá na rua à noite, corre perigo Olha o comentário, mano, meu bololô, sabe quem tá vindo? Um monte de patricinha no papai do perdido Cheirosa e tatuada de lente no sorriso Vem atrás dos vilão, vem atrás dos bandido Elas é tipo aquelas mina que ganha patrocínio Vixi, igual essas mina aí, tá todo mundo falando que elas tem fã Acho que eu tô comendo a famosinha do Instagram Acho que eu tô comendo a famosinha do Instagram Ela quer 150, quer Ronete, quer Titã Ela quer Cavazate, quer Trezentas, quer Titã Acho que eu tô comendo a famosinha do Instagram Tô falando que essas menina aí é cheia de fã Acho que eu tô comendo a famosinha do Instagram Acho que eu tô comendo a famosinha do Instagram Ela faz bronzeamento, tem marcado sutiã Ela quer andar de nave, também anda de Nissan Quer andar só de Ronete, também anda de Titã Obrigado pra você Uma tem 53k, outra tem 100k, outra tem 200k, outra tem 400k Foda-se, nós tá passando rodo em todo Acho que eu tô comendo a famosinha do Instagram Sei lá quem é essa louca aí, só sei que ela tem uma pá de fã Acho que eu tô comendo a famosinha do Instagram Acho que eu tô comendo a famosinha do Instagram Ah, 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 ah Ah, ah, ah